Música São promoções especiais É bom aproveitar mesmo, pois restam poucos dias de Liquida Porto Alegre A promoção diferenciada no Liquida Porto Alegre antecipado é aqui conosco Até 22 de fevereiro, diversos segmentos do comércio oferecem descontos para quem está na cidade Este ano, o Liquida Porto Alegre teve adesão recorte com 5.200 lojistas participantes O aumento é de 15,5% em relação ao ano passado São mais oportunidades para quem quer pagar menos Como a Nara, que aproveitou a promoção para comprar toalhas Muito bom, o pessoal tem que aproveitar agora, né? Porque depois não vai encontrar outra oportunidade Já a Juliana esperava mais Eu achei ainda que as promoções estão fracas Talvez melhore daqui a semana que vem, na volta do carnaval O comércio aposta na liquidação para alavancar as vendas Já que o mês de fevereiro é de baixa movimentação e resultados ruins para as lojas A Câmara de Dirigentes Logistas não descarta a possibilidade de prorrogar e intensificar a campanha Tem ramos como de colchões e de imóveis que o Liquida é o natal deles Então eles gostam muito do Liquida Então é muito irregular, tem ramos em que esse movimento já não foi tão bom Mas de uma maneira geral estamos na média do ano passado Os descontos quem decide são os lojistas A gente não interfere, a única coisa que a gente pergunta Ou a gente insiste com o lojista É que ele faça uma boa promoção e que realmente o consumidor não se frustre na hora que ele chega lá No site do Liquida é possível encontrar as lojas participantes e procurar produtos Afinal, é sempre bom seguir aquela velha sugestão Pesquisar, tem que pesquisar porque não dá para você tirar na primeira Se você tirar na primeira, depois tu passa para outra, está mais em conta Então tem que pesquisar bem A Receita Federal já liberou o programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2020 32 milhões de declarações devem ser entregues entre os dias 2 de março e 30 de abril Haverá antecipação de pagamento dos lotes de restituição Ao invés dos encaminhamentos começarem no meio de junho Neste ano vão iniciar no final de maio A quantidade foi reduzida de 7 para 5 O contribuinte não poderá mais obter dedução de gastos com trabalhadores domésticos O tempo é parcialmente nublado em todo o território do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira A previsão não aponta calor demasiado As temperaturas, no entanto, vão registrar oscilação considerável Na região metropolitana, ventos de intensidade fraca Em Porto Alegre, mínima de 20 e máxima de 32 graus Os termômetros devem ir dos 13 aos 28 em Tupan-Siretã E no município de Canela, na Serra, o dia começou com 18 Mas à tarde terá elevação até 29 graus Chegou uma das épocas mais divertidas para os brasileiros O carnaval é uma oportunidade onde as pessoas aproveitam Para usar fantasias, acessórios e maquiagens coloridas Customizar ou comprar Importante é curtir os dias de folia com aquilo que quiser usar Nós temos várias opções, a gente tem máscaras Temos sainhas de tule, que o pessoal pode botar, que é baratinho São coisas bem contas Tem colar havaiana, que é um adereço que fica bonito, faz festa Tem a espuminha de carnaval, tem o confete, a serpentina As coisas luminosas, a noite faz muito show É legal, os bastões, colar de pisca, anel Temos para os meninos a tiarinha Tem várias opções, máscaras de diversos tipos Então tem desde a confantasia mais elaborada até as mais comuns Temos os estraços para o rosto, estraços para a barriga, que também é legal O melhor de tudo é que não precisa gastar muito Desde máscaras de 50 centavos até máscaras de 40 reais Vai depender do que a pessoa quer curtir Depois temos sainhas de 20 e poucos reais, 30 e poucos reais Até uma fantasia de mais valor A gente também aluga a fantasia Então se o pessoal quiser pegar uma fantasia só para alugar, para não ter que comprar As adultas a gente aluga, infantis não Mas adulta tem bastante opção Aquela bem fresquinha, tem de super herói, de cigana Que é bem soltinha, bem fresquinha para pular o carnaval Crianças, adultos e até idosos O carnaval é para todos Mesmo com essas coisas de pequeno valor, o pessoal gosta de curtir essa festa Então é uma festa que teoricamente é barata e para a gente reverte num bom aumento de vendas Isso é muito bom E as escolinhas também entram nessa curtição, porque fazem um bailinho na escola É uma pinturinha de rosto, uma mascarazinha que às vezes a própria criança elabora Aí compra uma lantejoula ou outra, para nós já é um aumento nas vendas Temos para criança, para adulto, para o vovô, para a vovó Tem para todo mundo que quiser cair na folia, tem também O pessoal está curtindo bastante É bom isso, é a volta desse carnaval divertido O destino decorre da sorte, azar ou escolhas? Essa pergunta foi um mote para Dedé Ribeiro criar a mostra A Escolha do Acaso Que tem curadoria de Francisco de Triche A provocação da artista vem da própria técnica da colagem Na qual a investigação sobre materiais e formas é resultado do acaso Mas também do olhar de quem produz A gente nunca sabe o que vem antes Se a gente escolheu ou se aquilo aconteceu ao acaso E isso tem a ver com o processo da colagem também Eu ganho uma revista e acho uma imagem que eu gosto muito Mas onde estava a escolha aí? Eu escolhi o amigo que me deu aquela revista Eu escolhi aquele momento para encontrar com a pessoa que me deu a revista Eu escolhi aquele momento também para abrir, ver aquela imagem E aquela imagem fazer sentido para mim Igualmente o trabalho artístico produz efeitos imprevisíveis Sobre o público, relação que Dedé evidencia por meio da criação de um oráculo No qual somos chamados a interagir com as mensagens e os símbolos de suas colagens Já na roleta já tem colagem Então ali já tem uma primeira mensagem para a pessoa que gira E depois ela vai procurar o número que caiu na roleta dentro da exposição Então ela vai encontrar aquela imagem E aquela imagem vai ter mais uma mensagem visual e uma mensagem escrita A mostra ainda apresenta outras duas séries de Dedé Uma que dialoga com notícias e como elas afetaram a artista durante a produção E outra em que ela utiliza exames de raio-x e tomografias Tem mais uma que chama Crônicas Visuais E que ela não tem essa narrativa aqui Mas ela fala como numa crônica mesmo Num assunto que interessa demais Então tem coisas como relacionamentos Como a questão da mulher A opressão da mulher Isso aparece bastante ali naquelas obras Tem questões do meio ambiente também Tem questões políticas E a última Que a gente trouxe só uma amostra bem pequenininha Que é a do diagnóstico por colagem Que é a exposição do ano passado E essas obras são inéditas em Porto Alegre Porque elas só estiveram no diagnóstico por colagem de São Paulo A exposição A Escolha do Acaso Segue até 8 de março No Centro Histórico Cultural da Santa Casa No centro de Porto Alegre A entrada é franca A темa No Centro Histórico Cultural da Santa Casa No Centro Histórico Dorote аhala